Casa, amor e tradição Destinado a ser campeão De mato grosso mais querido E em... O comercial era o maior A torcida O herói é a glória da torcida Por mim vai o se avante O vestido O comercial era o maior A torcida O, 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 o Se o comercial entregando Ele... O piratão Destinado a ser campeão Salve o Valdencial Salve o nosso torcedor Salve o brado da torcida O nosso grande campeão Cada amor e tradição Destinado a ser campeão Não, não tem comparação Tenho minha amizade A bola Salve o comercial Salve o nosso torcedor Salve o brado da torcida Salve o brado da torcida Nós somos do Senna Band Ser o nosso grande campeão Na luta buscando conquistas Demonstrando nossa união Demonstrando nossa união O Águia vai jogar E a gente vai vibrar Toda a cidade A frente a sua liberta A ordem é lutar O esquadrão na vida Salve o brado da torcida Salve o comercial Vencer Senna Vencer Senna Vencer O Águia vai jogar E a gente vai vibrar Toda a cidade Vencer Senna Vencer Senna Vencer É a nossa missão Vencer Salve o comercial Salve o Salve o 7 de setembro De Dourados É o orgulho do povo O língua E o se avante O oeste Cada amor e tradição Desde O Águia vai jogar E a gente vai vibrar Toda a cidade Veio pra ver Vamos arrepiar O ar No peito Na bola Na raça É o creque Encanto